Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Na real, faz tempo que a gente não grava vídeo, né, gente? Tá difícil, tá faltando tempo, mas, pelo menos, agora a gente vai ter um vídeo. Por quê? Porque a gente vai interromper a nossa programação normal, que no momento tem sido a nossa maratona de aquecimento pro Village, pra ver um gameplay do Village. A IGN Internacional lançou com exclusividade o primeiro gameplay de Resident Evil Village livre, né, da Capcom ficar ali, né, passeando e observando o que eles estão fazendo, sabe? Então, eles lançaram esse primeiro gameplay, eles disseram, inclusive, que é uma série de conteúdos, então essa é a primeira parte de uma série de conteúdos exclusivos que eles vão lançar essa semana. Então, ó, vamos ficar ligados. E esse gameplay, ele foi gravado no PS4 Pro. Então, eu deixei pra assistir esse gameplay junto com vocês. Então, vamos acompanhar juntinhos aqui, que eu tô muito ansiosa. Então, bora lá, deixa eu dar o play aqui. Show! Bora! A Mother Miranda, a mãe Miranda, ligando pra ela, e ela, tipo, a aula prática ali, né, com seu cigarro. Adoro. Tipo, o Mr. X. Olha lá, a gente vendo o Mr. X subindo, né, no 2 Remake. Deixa ele subir, né, aquele, deixa ele subir. Hum, passagens secretas, gosto. É a masmorra? Deve ser outro pedaço pra masmorra, né? Só de faca, Ita? O brabo tem nome, hein? Nossa, achei que era um bicho ali, não, os sacos pendurados com corpos, acaso, meu. Poxa, achei que era um bicho. Ah, olha lá. Aqueles, tipo, uns ghouls, assim. Vai ser tipo o zumbi do jogo, né? Que anda até com uma faquinha. Olha lá. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. O leite é a moeda lá da Romênia, né, então. É, já dava pra ver no inventário que tinha o dinheiro lá, tinha a moeda. Os inimigos dropam, tipo o tesouro do 4, né? Olha, ele deixou cair, né, a foicezinha. Tipo, o ganado mesmo também. Ó, deixou mais dinheiros. Pra comprar os upgrades dele, né, gente? Gente, ele faz os upgrades dele. Um de shotgun, não é? Dois. Dois. Quer dizer, eu não sei se a shotgun tá com upgrade também. Aí, o corpo pendurado. Gente, eu tô vendo que eu vou levar uns sustinhos. Que beleza. Só na primeira vez, né, depois. Apesar que não, tem jogo que me assusta até hoje. Que eu esqueço das coisas, né? Já achei que era um bicho também, de novo. Olha o bicho que tá ali. Esperando. Olha aí, gente, vai dar pra terminar na faca. Vocês que gostam de desafio. Olha lá. Abra o inventário pra criar munição. No set dá pra criar aquela bala... É... A bala de... Só a bala de... De... De pistola, né? Vamos ver se vai dar pra criar de outras armas também. E de flame rounds também. Pistola e flame rounds. Vamos ver se agora vai dar pra criar de outras... De outras armas. Bora de elevador. Ah, deve ser aquela cena que ele espia ela atendendo o telefone. Olha lá. É... Olha lá, com a mão dele ali. Ainda bem que ela é distraidona, né, gente? Vamos também ficar olhando pra baixo. Uma mulher dessa tem que olhar pra cima. Bem de mulher. Mãe Miranda ligando. Aquela cena do terceiro trailer. Que o Ethan escapou do Heisenberg. Passando o batalhão. Ele está no castelo. E ele provou ser muito que as minhas filhas lidarem. Quando eu encontrar ele. Não. Mãe Miranda. Sim, claro que eu entendo a importância da cerimônia. Eu não vou te decepcionar. E vai ter foto. Apareceu. Ah, com o inferno, com essa cerimônia. Aquele homem vai pagar pelo que fez. Ih, ficou pistola, hein? Nossa, eu quero muito ver o foto. E aí, gente? Vocês gostaram? Vocês gostaram do gameplay? O novo gameplay do Village aí? Então deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem aí se passou algum detalhe que eu não percebi. Lembrando que é a primeira vez que eu estou assistindo, né? Então depois eu vou reparar. Eu vou assistir de novo mais algumas vezes. Mas é aquela primeira vez que a gente assiste juntinhos, tá? Então deixem aí nos comentários. Deixa o like também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.